Veja nesse vídeo o que diz o treinador argentino, após ser interrogado das condições da Arena Castelão e da possibilidade de jogar no estádio PV, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades do Fortaleza, comente sua opinião e deixe o like no vídeo para fortalecer o canal. O treinador comentou que a condição atual do campo da Arena Castelão não é boa, mas destacou que o estádio é um local onde o Fortaleza se sente favorável jogando. A qualidade do gramado da Arena Castelão tem sido um dos principais assuntos recentes do futebol cearense. Com uma quantidade grande de jogos em sequência desde a temporada de 2021, a situação do campo piorou neste ano e o treinador Vosvoda, após o triunfo do Fortaleza por 3 a 0 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil, reconheceu que as condições não estão boas. Eu tenho que ser sincero, o gramado não está bom. O Castelão é um estádio muito bonito, nós nos sentimos cômodos jogando aqui, é a nossa casa. É um estádio que comporta 60, 65 mil pessoas, e para nós isso é importante. É uma responsabilidade de todos o cuidado do gramado. A diretoria está trabalhando junto ao governo, e sou consciente de que o gramado não está em boas condições, disse Vosvoda. Interrogado sobre a possibilidade da equipe jogar no presidente Vargas, que passou por uma reforma e deve ser liberada para receber jogos entre o mês de abril e maio, Vosvoda não demonstrou disposição para a ideia, principalmente pelo fato do estádio comportar somente 20 mil pessoas, menos da metade da quantidade de sócios que o clube possui atualmente. Eu não conheço ainda, mas é uma decisão acima de nós. O torcedor do Fortaleza, todos os sócios têm o direito de ver o nosso time. Acho que quando diminuir a quantidade de partidas, o gramado, da Arena Castelão, vai melhorar, e também com o esforço de cada uma das partes, o governo, a diretoria, as pessoas que trabalham no dia a dia, e nós, explicou Vosvoda. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho e receba as notícias do Leão. O que você acha do Tricolor jogar no PV? Comente aqui embaixo sua opinião. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por sua companhia. Até breve. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma